Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História, e sejam todos muito bem-vindos ao História com Jorge, o canal onde a gente normalmente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje eu tô falando que a gente não vai jogar videogame porque a gente vai começar uma série de análises de pinturas históricas. Maravilha? Então, com a aproximação do 7 de setembro, que é amanhã, eu resolvi dar uma olhadinha no Independência ou Morte do Pedro Américo. Se você tá interessado nessa série, já me faz um favor aí, deixa nos comentários outras sugestões de pinturas pra eu ir fazendo episódios seguintes. Com certeza eu encaixo eles na pauta e algumas sugestões que eu já colhi aí com colegas e alunos ao longo dessas últimas semanas. Maravilha? Então, vamos fazer o de sempre, galera. Aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e parte aula de História, galera. Falou! Bom, pessoal, nossa missão pra hoje é dar uma olhada no Independência ou Morte do Pedro Américo. Eu queria começar com a foto desse quadro dentro do Museu do Ipiranga, primeiro pra gente ter ideia da dimensão que ele tem. Maravilha? Então, o que a gente vai fazer com ele, pra olhar pra esse gigante, é aplicar nele o pacote, que é o nosso bom e velho procedimento pra trabalhar documentos históricos. Pensar um pouquinho no público-alvo, no contexto histórico de produção, objetivos, temitom e emissor. Vamos aí, público-alvo, galera. Primeira coisa que a gente tem que se ligar é, se esse quadro é pintado em 1888 e ele chega no Brasil em 1895, quem é que estava indo a museus naquela época, certo? Se a gente olha pros índices de analfabetismo do Brasil nos primeiros anos da República, eles eram absurdamente altos. Daí que é fácil a gente chegar na conclusão de que é um quadro de elites para elites. Maravilha? Depois eu toco nesse ponto com um pouquinho mais de calma, enquanto isso vai dando uma olhada aí no museu hoje em dia, na foto da esquerda, e na sua construção, por acaso, a foto é de 1888 também, na direita. Maravilha? Outra coisa é que o Museu do Ipiranga é um nome que a gente dá, vamos dizer assim, popular para ele. Alguns chamam ele também de Museu Paulista, mas o nome oficial é Museu Paulista da Universidade de São Paulo. E a própria universidade, galera, descreve esse prédio como um edifício-monumento no seu site. Isso se dá por alguns motivos. O primeiro dele é que o complexo, no geral, é construído para receber o quadro do Pedro Américo e para que ele servisse como um centro de memória para a independência e para aquele determinado período de história do Brasil. Mas eu queria levar um pouquinho mais adiante essa questão do edifício-monumento e convidar vocês aí para uma reflexão usando o meu queridíssimo Jacques Legoff, que é um historiador medievalista francês, mas que também tem um trabalho muito interessante na área de teoria e filosofia da história. Diz aí o Jacques Legoff com o seu artigo Documento Monumento dentro do livro História e Memória. Ele fala assim, De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operaram no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, que são os historiadores. Então tem uma escolha dupla aí, galera. De um lado, aquilo que vale a pena ser preservado, e aí a gente resvala aí na ideia do cânone, do patrimônio, e do outro, a operação historiográfica. Porque os historiadores vão pegar objetos que não tinham pretensão alguma de serem documentos históricos, e a gente vai olhar para eles, e a partir deles a gente vai tentar, vamos dizer assim, medir a temperatura do passado, abrir portas para a gente poder enxergar uma outra realidade que não é mais a nossa. Maravilha? Continua o Legoff dizendo que esses materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas principais, os monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha dos historiadores. Mas, seguindo então para o contexto histórico de produção, é uma obra que tem muito a ver com a pintura romântica, daí que qualificar a pintura romântica, ou qualificar o romantismo como um todo, é uma empreitada um pouco arriscada, porque a gente não tem nem homogeneidade técnica, nem homogeneidade temática. Se eu tivesse que me arriscar, que é o que eu estou fazendo aqui, eu iria para o sentimentalismo, eu iria para sentimentos exacerbados, que vão ser típicos, seja na pintura, seja na literatura, seja prosa, ou seja poesia, mas tem sempre a ver com o sentimento exacerbado, e com o foco no sentir, em rejeitar o classicismo, e o academicismo também. Então, de acordo com os românticos, esses estilos seriam muito frios, muito impessoais, e muito sóbrios. Então, a preocupação desses caras é de trazer emoções de volta. Como eu estou no século XIX, isso vai resbalar, claro, em pintura épica e heróica, em idealização do passado e dos grandes heróis nacionais, que não por acaso vão ser todos homens e brancos, e de uma determinada composição social das camadas de cima da pirâmide. Mas, segue a vida aí. As três obras que a gente tem aí, para quem ficou curioso, são A Liberdade de Guia do Povo, do Delacroix, ela é de 1830, no meio eu tenho O Desespero ou Autorretrato, do Gustave Courbet, 1853, e no cantinho aí, de 1818, a mais antiga delas, é O Caminhante sobre o Mar de Neva, do Caspar Friedrich. Outras obras aí do Pedro Américo, galera. Por que eu estou colocando isso em sequência? Para a gente entender como o Pedro Américo dialoga com as outras escolas de pintura do período. Beleza? Então, no nosso lado esquerdo, eu vou começando pela da esquerda e fazendo o sentido horário, eu vou ter a Batalha de Campo Grande, depois a pintura que está na vertical aí é a Fala do Trono, do Dom Pedro II, e embaixo eu tenho a Batalha do Havaí. Dá uma olhada nela, galera, se perceba que, no geral, a gente tem a mesma escola de pintura, a mesma forma de pensar sobre a tela, de colocar esses elementos na tela, e não é por acaso que ela se parece com essa daqui, que é a tela 1807, Friedland, do Ernest Messonnier. Já houve algumas acusações de plágio de que o Pedro Américo teria feito uma cópia do Friedland, mas eu acho muito difícil por dois motivos. O motivo um é que a gente consegue provar com documentos que ele só teve contato com esse quadro após a finalização do Independência ou Morte, então não dá para se plagiar algo que não se conhece. Para mim isso já mata a questão. E o segundo ponto que eu queria levantar aqui é se a gente está falando de pintura romântica, de pintura épica e heróica, e de uma determinada forma de composição dessas obras, é claro que elas vão se parecer umas com as outras. Não é de surpreender ninguém. Certo? Mas para quem procura pelo em ovo, às vezes acaba achando. Para a galera que curte esse tema, que quer mergulhar mais a fundo com isso, dá uma olhadinha nessa tese de doutorado aqui, que é a da Francisca Argentina Góes Barros, eu coloquei o link aí na descrição, e se chama Arte como Princípio Educativo, uma nova leitura biográfica de Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Ela fala com detalhes dessa questão do plágio, coloca documentos, citações e tal, então vale a pena a gente olhar mais uma vez para a ciência e para o trabalho de historiadores de carreira antes de a gente sair por aí gritando as nossas opiniões de senso comum e o que circula pelo zap e tudo mais. Bom, objetivos. Por que este quadro foi pintado? Então vamos pensar aí. Eu estou falando de 1888, então um ano antes da queda do Império, certo? Um ano antes do DP2 ser tornado redundante pelo regime republicano que estava vindo aí. Então estou falando de um Império que está prestes a cair e que faz uma tentativa de resgate da memória. Ele tenta dar uma visão épica e heroica para o acontecimento da proclamação que teria sido provavelmente muito mais prosaico. Eu falo disso já já. Mas o ponto aqui é o Dom Pedro II está tentando criar uma memória nacional do seu pai via duas instituições. A primeira delas que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a HGB do qual o DP2 era patrono, tinha um assento e tudo mais e também a Academia Imperial de Belas Artes. Maravilha? Como dizem os nossos antropólogos queridos, a gente vai ter pares de oposição. Esses momentos de choque, de turbulência social são bem típicos os pares de oposição. Então eu vou ter monarquia e centralização de um lado versus o conjunto república e federalismo do outro. Certo? O tema, então, como a gente sabe, é a independência do Brasil. E vamos dar uma olhadinha nessa citação que eu achei aqui do Pedro Américo, porque eu acho que ela amarra muito bem não só a questão do plágio, mas o lance como ele trabalha o que é o fazer do artista e o que é o fazer do historiador. Eu acho que é um debate que interessa para a gente aqui e interessa para essa pintura também. ele diz aí, abre aspas, a realidade inspira e não escraviza o pintor. E se o historiador afasta dos seus quadros todos os incidentes perturbadores da clareza, das suas lições e da magnitude dos seus fins, com muito mais razão o faz o artista, que procede dominado pela ideia de impressão estética que deverá produzir no espectador. Então, o que o Pedro Américo está falando para nós? Historiadores fazem o possível para afastar os perturbadores de clareza. Então, na verdade, ele está dizendo, olha, historiadores possuem método, possuem técnica. Certo? A forma como eles olham para os documentos é bastante especial. Tem treinamento para isso. Só que, do outro lado, enquanto eles afastam as incertezas porque eles se basam nas fontes e também tem a crítica de fontes porque você não pode confiar na fonte falsa, os artistas dão um passo além porque, mais uma vez, galera, a realidade inspira e não escraviza o pintor. Então, o artista dá um passo além. Ele vai dominado pela ideia da impressão estética. Então, ele vai para a função do belo para tentar despertar um determinado sentimento em quem está olhando aquela pintura ou em quem está lendo aquele texto. Então, tem a preocupação primeiro com a estética e depois com o realismo. Maravilha? Seguindo aí, como eu falei, ele é gigantesco. Então, esse quadro tem 7 metros e 60 por 4,15. É óleo sobre tela e ele demorou cerca de dois anos para ser pintado. Ele foi pintado em Florença, na Itália. Outro ponto, eu já tinha tocado nisso, mas só para a gente não esquecer, ele chega no Brasil em 1895 para a inauguração do Museu Paulista, não por acaso no dia 7 de setembro. Mas vamos aí, vamos um pouquinho agora debruçar mais no quadro e começar a olhar os seus elementos. Então, o DP1 está viajando de Santos para São Paulo, então ele está subindo a Serra do Mar e passando pelo Riacho do Ipiranga. Certo? Até aí, beleza. Essa é a história que a sua professora te contou quando você era criancinha e tudo mais. E ele tem a comitiva dele, o quadro está pintado nessa forma de elipse para a gente poder expor esses elementos. O DP1 está no centro, nesse morrotezinho, os dragões da independência fazendo esse formato de C aí do lado direito e do lado esquerdo do quadro eu vou ter um carroceiro e um transeúnte alguém que vinha passando por ali. Então agora vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo. O primeiro ponto é que a comitiva que está acompanhando o DP1, cara, não é tão grande assim. Seja de soldados e seja de gente que estava indo com ele ali naquele momento. As fontes indicam para a gente alguma coisa em torno de 10 pessoas. Eu não parei para contar ainda quantas pessoas tem nesse quadro, mas eu chutaria alguma coisa perto de 30, talvez 40 e facilmente. Maravilha? Outro ponto para a gente pensar é que embora a gente tenha a representação de cavalos nessa pintura, a gente tem que pensar que são mulas. Por que mulas? Porque as fontes dizem para a gente que a comitiva partiu com uma série de bestas e que Dom Pedro estava sentado em, abre aspas, uma bela besta baia. Certo? Se é uma besta, galera, eu estou falando de besta de carga. Então, é uma mula. Certo? Baia se refere a cor do pelo, então teria uma pelagem a alguma coisa entre o creme e o caramelo, um negócio meio amarelado ali. E aí você fica pensando ai, mas que droga, o nosso herói nacional estava sobre uma mula e tal. Mas, gente, se você está subindo uma serra, cara, você não vai usar um cavalo, ainda mais um cavalo pesado para fins militares para isso. Você vai usar uma mula que é muito mais adaptável, muito mais fácil de cuidar, é um bicho que pega peso, que leva a carga de uma maneira muito mais fácil do que um cavalo levaria. Então faz total sentido do ponto de vista prático da coisa, o DP1 está sentado em cima da nossa besta baia. O outro ponto é, se ele está fazendo uma viagem de rotina com a comitiva pequena, será que eles estariam todos usando trajes de gala? Eu acho pouco provável. É muito mais verossímil que eles estivessem usando alguma coisa como algodão ou linho, roupas muito mais simples para poder aguentar o batidão da viagem, especialmente porque a gente está subindo uma serra, é cansativo, muita ladeira o tempo todo, você se desgasta, então, enfim. Outro lance para a gente pensar e para a gente fechar com relação a elementos é os dragões da independência, gente. Eu peguei essa citação aí que vocês estão vendo na tela no site do próprio Exército Brasileiro. Do ladinho a gente tem uma pintura dos dragões de 1825 e do lado direito eu tenho abre aspas Exército Brasileiro. Por decreto de 1º de dezembro de 1822 criou a Imperial Guarda de Honra, unidade de elite da cavalaria ligada diretamente ao imperador e que gozava de vários privilégios especiais, como, por exemplo, o de prestar honras militares apenas ao imperador e à família imperial. A data é muito importante para nós, então os dragões são criados por decreto no dia 1º de dezembro de 1822, ou seja, após o 7º de setembro. Daí que os dragões da independência com esta roupa e, enfim, esse regimento nunca poderia ter estado no meio da Serra do Mar, às margens do Ipiranga, ouvindo o brado retumbante e tudo mais. O que a gente tinha na época era uma série de outros regimentos de cavalaria que o Dom João cria quando ele chega no Brasil lá em 1808, certo? Tentando replicar aqui no Brasil uma determinada estrutura de comando que ele tinha em Portugal. Então, já havia regimentos de cavalaria, sim, mas dragões ainda não, certo? Seguindo aí, o DP1, como a gente conseguiu pensar agora, ele está com roupa simples em cima de uma mula subindo a serra. Maravilha. Na noite anterior, galera, ele tinha participado de um banquete, a comida não tinha batido muito bem. Será que ele ia conseguir ter a altivez de subir no cavalo, perfilar todo mundo, fazer a pose, sacar a espada e aí laços fora soldados e aquele papo todo, acho um pouco difícil, certo? Uma outra ressalva que tem que ser feita aqui, para a seriedade da profissão de historiador, professores, colegas, especialmente a galera nos cursinhos aí, que me desculpem, mas aquela história do DP1 na moita, recebendo a carta, gente, desculpa, não tem confirmação de fontes disso. Então, acho que o mais rápido possível é uma história que a gente tem que parar de espalhar dessa maneira. Vamos contar a história de acordo com o que a gente tem nas fontes, dá para elucubrar, dá para falar do verossímil, mas daí até transformar isso em piada, eu acho que é um passo que a gente não pode dar por respeito à história, por respeito às fontes e por respeito à nossa profissão. Somos acadêmicos, somos historiadores, somos educadores e não animadores de plateia ou humoristas ou qualquer outra profissão que a gente quiser. Então, fica o alerta aí para todo mundo. Bom, seguindo aí, galera, a Casa do Grito só vai ser construída 62 anos depois do Grito do Ipiranga. Então, a gente está vendo que está sobrando muito pouca coisa de verdadeiro aqui no nosso quadro do Pedro Américo. Mas lembrem-se, como ele próprio diz, a realidade inspira, mas não escraviza o pintor. O que leva a gente para os nossos últimos temas aí, entre eles, o tom, o tema do quadro e o emissor. Então, começando pelo tom, eu estou falando mais uma vez de uma reprodução, ou desculpa, de uma reconstrução épica e solene e romântica com um tom muito fanista, de nacionalismo exacerbado, afinal de contas, é o herói da pátria e tudo mais. E aí, eu tenho uma expressão entre aspas que vem do Google Arts and Culture, porque o nosso Independência ou Morte está lá, foi fotografado em altíssima resolução, dá para você ver o quadro, colocar o zoom, dá para você ver os rascunhos que o Pedro Américo usou para compor cada pedacinho do quadro, então vale a pena visitar, coloco o link aí embaixo para vocês, e diz lá no Google Arts and Culture, abre aspas, Quando visualizamos uma imagem, devemos sempre lembrar que ela é fruto de uma construção. No caso da Tela Independência ou Morte, não é diferente. Ao longo do tempo, foram criadas, aí os grifos são meus, diferentes representações e releituras sobre episódios. E, por si, essas representações e releituras carregam interpretações dos seus autores e dos contextos em que foram elaboradas. Por isso, ao invés de julgá-las, a gente convida você a investigá-las e observá-las em detalhes para entender como foram elaboradas e até mesmo como são utilizadas na atualidade. Então, tem uma camada de recepção aí que a gente precisa se ligar e tem jogos de vontades em torno do passado, em torno da memória histórica, em torno da produção da arte e da maneira como a gente se apropria da arte para dizer determinadas coisas. Fica aí o link, então, do Google Arts and Culture. Esse texto não é da própria Google, convém lembrar, porque a Google dá esses créditos para o Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Então, estou imaginando aqui que o texto é todo assinado por eles e o acervo quadro, afinal de contas, está lá. Maravilha? Seguindo aí para essa questão do uso que a gente tem das artes, mais um pouquinho de terui filosofia da história com o Homem Baba lá no seu local da cultura. Ele diz assim, trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com, entre aspas, o novo, que não seja parte do contínuo de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético, ela renova o passado. Aqui é que está a chave, galera. A arte renova o passado, refigurando-o como um entrelugar contingente, ou seja, um espaço de luta, um cabo de guerra entre vontades diferentes. Então esse entrelugar contingente inova e interrompe a atuação do presente. O passado-presente torna-se parte da necessidade e não da nostalgia de viver. Conclui o Baba aí, é nesse tempo folheado de passado e presente-futuro que a gente precisa entender a arte e precisa entender as nossas ações. Não é o passado nostálgico, glorioso, mas esse jogo contingente, esse cabo de guerra acontecendo o tempo todo. Maravilha? Por falar no cabo de guerra, está aí outras leituras possíveis para o nosso 7 de setembro. Em 1922, por ocasião do centenário da independência, a gente tem uma série de releituras, entre elas a sessão do Conselho de Estado da Georgina de Albuquerque, que inclusive já foi fonte do Paz. Maravilha? Do programa de avaliação seriado da UNB, para a galera que não é aqui de Brasília saber do que eu estou falando. Então, está aí a Georgina dando o papel de destaque para a Leopoldina na proclamação. Tem outras leituras possíveis também, como a do Augusto Brasset, do DP1 compondo aí, o quadro se chama Os Primeiros Sons do Hino da Independência. Então, são outras possibilidades para a gente pensar o momento em que a independência do país vai ser proclamada. Beleza? Para a gente ir caminhando agora para o fecho, galera, a gente tem um emissor, que é o próprio Pedro América, o cara que pinta esse quadro. Ele nasce em 1843, três aninhos depois do golpe da maioridade que coloca o Dom Pedro II no poder. Ele vem a falecer em 1905, já na República. Então, ele pega esse período de transição. Com 11 aninhos, galera, ele vai ser admitido na Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, mas ele não assume ainda, porque ele tinha que fazer aulas de francês, de latim, de mais uma porrada de coisa. Depois, ele acaba ingressando, acho que dois anos depois, no curso de desenho, se forma e vai para a Escola Nacional Superior de Belas Artes em Paris. Ele tem uma carreira na Europa relativamente longa, onde ele estuda com o Jean-Auguste Dominique Ingress, que é o cara que faz o Napoleão entronizado. Depois eu coloco na edição, eu esqueci de botar aqui no slide para vocês. Mas o ponto é, gente, o Pedro Américo recebe apoio do DP2 e da imprensa da época. O DP2 vinha surfando uma onda de popularidade, especialmente nos anos 1860, por causa da vitória brasileira na Guerra do Paraguai. E aí, o Pedro Américo pega carona disso, acaba meio que se tornando o pintor oficial da corte, tem uma relação de mecenas com o DP2 e ele vai pintar uma porrada de coisas aí, como aqueles quadros que eu mostrei lá para vocês. Quando a gente tem a troca de regime, o Pedro Américo passa a pintar quadros favoráveis à República e um deles é o Tiradentes esquartejado. Foi-lhe encomendado uma série sobre a Inconfidência Mineira que acabou não sendo concluída, mas é interessante lembrar que esse quadro só aparece no período republicano, porque não convém nem para o DP1 nem para o DP2 pintarem um quadro ou reavivar a memória de um cara ou de um movimento que era fundamentalmente republicano. Certo? Não vou entrar agora nos detalhes de o quão republicano ele foi ou o que queriam os Inconfidentes, não é um espaço para isso, mas não dava para usar como herói nacional um republicano em tempos monárquicos. Então, a memória do Tiradentes acaba esquecida e ela é trazida de volta só pós-1889. Os anos finais da vida do Pedro Américo são razoavelmente tristes, ele lutou a vida toda contra a cólica de chumba, um tipo de envenenamento muito comum em pintores por causa do manuseio das tintas, então isso acaba atacando a saúde dele e ele passa também por momentos financeiros muito difíceis, especialmente por causa da crise do ensilhamento, ele tinha dinheiro investido em vários títulos governamentais aí, com a quebra ele perde tudo e depois do falecimento dele em 1905, o governo brasileiro muito espertamente cria o Museu Casa de Pedro Américo no município de Areia na Paraíba, tá lá até hoje, vale a pena a visita, tem itens pessoais e biografias e tudo mais, é legal pra caramba. Maravilha? Então, simbora aí pro fecho, galera, pra gente terminar. Bom, galera, por hoje era isso, pra quem vinha aguardando aí uma citação de historiador no final, eu achei melhor não fazer, esse vídeo já tá longo, eu fiz várias citações no corpo do vídeo mesmo. Maravilha? Se você gostou desse tipo de trabalho, gente, se lembra aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e mais importante de tudo, deixar o seu feedback, especialmente dessa vez, sugestões de outros quadros pra eu dar uma olhada neles e fazer um trabalho semelhante com outras obras. Maravilha? Mais uma vez, meu nome é Jorge e eu sou professor de história. Se cuida aí, galera, respeitem o distanciamento social, se possível, usem suas máscaras, lavem as mãos e racha de estudar, gente. Falou!